Já pensou em comer doce, um mousse de maracujá delicioso e emagrecer? Emagrecer comendo sobremesas deliciosas. Uma delas eu vou te ensinar agora. Iogurte, leite em pó e maracujá. Três ingredientes e o resultado, um mousse delicioso. Pode adoçar com estévia ou mesmo adoçante de sua preferência. Pra ficar bem bonito, eu vou polvilhar um pouco de leite em pó. Leite em pó pra polvilhar e ficar bem bonito. Sementinhas de maracujá para decorar o seu mousse. Experimente esse mousse delicioso, depois me conta. Tchau. Tchau.